É o maior sonho da sua vida e merece uma localização à altura. Aqui nesse oásis verde, na região do manejo, um mundo de natureza e verde com acesso fácil a tudo que você gosta e precisa. Ficou impressionado? Então prepare-se para ficar ainda mais agora, ao conhecer o seu sonho por dentro. Seja muito bem-vindo ao Vila Jardim da MRV, um incrível condomínio fechado com apês de dois quartos. Mais que um novo endereço, um novo mundo com lazer completíssimo para sua felicidade também ser. Olha só quantas opções de diversão para transformar sua vida muito além dos metros quadrados da sua casa. E tudo isso com condições super especiais de lançamento, subsídios incríveis, mensais menores que o aluguel. Quer ver como o Vila Jardim cabe no seu bolso? Fale com a gente e faça uma simulação.